Cara, ela é foda, Deus. Porra. Ai, você me dá uma investida, Rodrigão. Vai, vai que sai alguma coisa ali. Eu sei que sai, não é assim não que funciona. Não é assim que funciona, não é assim que funciona. Você fala que sai alguma coisa dali? Sai muita coisa, né? Olha lá. Não, mas sai um ficar. Olha o tamanho. Sai um ficar. Você acha que sai muita coisa dali? Vou te dar uma mini investida. Não, sai muita coisa. Não sai alguma coisa, não fica. Sai muita coisa, mudou. Muita. Então mudou. Não, não tô falando ideia, tô falando da investida. Sai a investida.